Música Eles se reuniram em junho de 2019 para fazer um forró diferente. Um forró para valorizar, inclusive, uma das matrizes que compõem o forró tradicional, inclusive, que foi tombado como patrimônio e material cultural do Brasil, pelo IPHAN. E hoje, a Anima Festas toca para o público com uma diferença grande, que é o forró de Rabeca. E o nosso agente de hoje tem o grande prazer de receber aqui o Chumbrego de Rabeca, composto por Nino, Leandro, Douglas e Lana, né? Uma grande alegria receber vocês aqui no nosso agente para fazer esse forró diferente, né? Coisa boa. Como é que surgiu a ideia do Chumbrego de Rabeca? Prazer em todo o nosso fubatáque. A ideia surgiu de fazer um forró com um desses instrumentos, como você falou, né? Que compõe as matrizes do forró tradicional. E aí a Rabeca e o Pif, o fórum de oito baixa, está junto disso. E surgiu por conta da Rabeca. É uma paixão antiga, né? A caixão da Rabeca. E a gente começou a fazer esse forró ali aprendendo ainda. Na verdade, ainda é um aprendizado, né? É um instrumento difícil. Aliás, a Rabeca foi o primeiro instrumento que foi inserido no forró, né? É. A gente não tem exatamente como dizer que é o primeiro, mas podemos dizer que ela surgiu ao mesmo tempo em que o Pif, os dois disputavam ali. A sanfona veio depois. Bem depois, bem depois. Os fórums vêm depois. É o século XIX, os forrós eram feitos. Forró, festa de santo, né? Isso. Acompanhar risado, tudo é feito com Pif e com Rabeca. E a Rabeca, ela surgiu na Península Ibérica? Também é muito contestado também. A tese que mais vigora é de que é uma influência dos árabes durante a ocupação da Península Ibérica e que trouxeram isso para o português e trouxeram isso para o Brasil. Mas esse instrumento também você encontra em toda a região do Contento Africano. Já na era industrial, a primeira Rabeca foi feita, se eu não me engano, por Godin, que foi em 1872, se eu não me engano, né? É um português. É um português. E chegou no Brasil exatamente com a colonização portuguesa, né? É, mas em Portugal tem muita curiosidade que eles chamam o violino de Rabeca. É. Engraçado. E o engraçado é exatamente isso aí, porque a Rabeca veio antes do violino. Bem antes, bem antes. Quer dizer que é o pai do violino, né? Que é o percussor que até surgiu o violino. Podemos dizer isso pensando somente na tradição ocidental, é. Podemos dizer isso. Mas tem povos de mundo todo que tem instrumentos parecidos, né? Que é um instrumento com a caixa acústica, com corda retezada e tocada com arco. Isso tem no mundo todo. Ô Nino, passou durante esses anos aí, de 2019 pra cá, que vocês criaram o grupo, passaram várias pessoas no grupo e hoje a formação original é essa. É, já tem um tempo que a formação somos nós aqui, né? Começou com o Dinda Salu e o Léo Medina, foi o original que começou. Aí depois passaram várias pessoas pelo grupo, percussão, gente na voz e tal. Da formação original, o único que permanece sou eu, né? Leandro foi o mais, depois de mim, o mais velho do grupo. E depois veio o Lana e o Carlos Solinha é o fluxo estático. É o Douglas, né? Que é contrabaixista, mas hoje vai estar no triângulo, né? Pra ser honesto, Fuba, eu sou pianista, né? Sou estudante de piano. Desde o início, eu nunca fui muito fã da ideia do repertório erudito. Eu gosto de repertório popular. Então, ao piano eu não toco nem Chopin, nem Beethoven. Eu toco Marinese, eu toco Jackson do Pandeiro, eu toco... Coisa boa, cara, coisa boa. E a gente somou meio que nessa vibe aí, entende? Que coisa boa, coisa boa. Já Leandro, eu não sabia, né? Luthier, quer dizer, essa rabeca aqui foi construída por ele. Isso é uma maravilha, Leandro. Você é Luthier desde quando? Desde 2010, quando comecei a construir a primeira rabeca. Nossa! Aí depois eu fui estudando, né? Estudando, sou percussionista de formação e faço rabeca. As pessoas falam assim, nossa, o percussionista fazendo rabeca deve dar certo. E deu muito certo, né? Já Leandro é carioca! Sou. Caraíba ou parioca, né? Porque você já tá um pouco aqui, né? Meus pais são de Jacaraú e meu pai era empresário de uma banda de forró chamada Chamego 10. Era compositor também, gostava muito de tocar. E aí aprendi a dançar, a cantar com meus pais, assim, com a família. E me encantei pelo forró, mas na verdade sou psicóloga clínica. E a gente tem essa vida dupla, assim, da cultura popular com a clínica. E cuida da cabeça do grupo. Eu tenho, mas não dei. Tem jeito não, né? Vamos levar o... Acho que não tem jeito. Professor de rabeca também. Ah, coisa boa. Então você também toca rabeca. Ah, sim. Tá aprendendo. Aprendi. Ela toca. Ela toca, Leandro também toca. A gente também tem um grupo aqui de pessoas que aprendem rabeca. Aqui eu dou aula de rabeca. Ah, coisa boa. A casa de Leandro funciona como um ateliê. Uma ateliê de construção, mas também de toques. Você dá um toque aí, o endereço, onde procurar, entendeu? Pra galera ficar ligada. Eu dou aula lá na casa de Leandro, que é terças e quintas, né? Das 18, turma iniciante. Quem estiver interessado na aula, procura o quê? Instagram? Tem o Instagram do chumbrego de rabeca, mas também pode procurar um Instagram chamado rabeca paraíba com H-Y. Muito bem. Tá certo. Vamos embora? Vamos tocar o quê aí? Vamos fazer forró de bidoca de minha autoria, que foi a primeira música que eu compus. Primeira, até agora, que eu tive o coração de mostrar, a única. Eu compus na rabeca. As outras músicas que eu compus, eu não fui no violão, então ainda não consegui transpor pra cá. É um instrumento novo na minha vida, né? Esse instrumento aqui. Vamos fazer forró de bidoca. Um abraço pra ele, um servente pedreiro, trabalhando lá em casa, um senhorzinho de 70 anos de idade, dança um forró da moléstia. Eu vi o velho agarrado com a enxada na obra, dançando. Eu digo, vou fazer um forró pra esse velho. Olha que coisa. Aí eu fiz o forró de bidoca, vamos ver no que é que deu, né? Vamos lá? Simbora. Atenção do bairro Atenção do bairro Lá tem comida, brejeira, cachaça e outra de vida Eu vou lançar e só rola, na casa de ser lindosa Lá encontrei um amor pra dividir minha vida Eu vou lançar e só rola, na casa de ser lindosa Hoje eu vou lançar e só rola, na casa de ser lindosa Hoje eu vou lá, 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 hoje eu vou lá Mas eu adoro porque isso aí é cultura popular, né cara? É assim, é a cara da cultura popular, né? A rabeca e esse forró diferente que vocês fazem, né? Só vem valorizar a nossa cultura, né? É, eu tenho um estudo com os cocos, né? Da minha graduação em mestrado eu fiz, foi sobre os cocos E tem uma vivência de família e tal com os cocos E uma coisa que me chama muita atenção aqui é a cor do cavalo marinho Que é esse forró que a gente faz, vem do cavalo marinho E aí quem tem essa vivência do cavalo marinho é o Léo que nasceu e cresceu nesse ambiente Lana faz parte de um projeto, né? Que é do cavalo marinho também E aí essa corra de letras curtas, repete, repete, não sei o que Essa corra da estética da letra Faz parte Vem desse lugar Muito bom, muito bom isso aí E o cavalo marinho, vocês trabalham onde? Cabedelo ou aqui mesmo? Aí o cavalo marinho que a gente fala mesmo Baie Baie, né? Estamos fazendo parte de um projeto de resgate Chama o projeto de salvaguarda do cavalo marinho do mestre Zequinha Muito bem Eu estou dando aula de construção para os alunos de lá Construir, né? Construir rabeca Construir rabeca Sim, construção de rabeca Que no momento não tinha rabequeira Ele não tinha quem construir isso, não tinha quem tocasse também Então a gente está fazendo esse resgate de ensinar a eles a construírem E a tocar para que isso não morra, né? Que coisa boa, Léo Você está contribuindo, cara Para passar para outras gerações, né? Uma cultura que de certa forma está sendo desgastada, né? A gente está passando por um processo difícil, né? E tipo, só tem uma pessoa, né? Que herdou isso do mestre Zequinha Que está vivo, que sabe passar isso, né? Que se chama mestre... Seu Nandinho Seu Nandinho, de lá Seu Nandinho De lá de Baer Baer Toda sexta-feira a gente tem um encontro lá Baer tem uma cultura popular fortíssima, né? Sim, entende Tem... Vem dos rabequeiros também Vem dos rabequeiros, é É... A rabeca se popularizou bastante com o Ciba, né? Com aquele pessoal... Há 30 anos, né? É Já faz 30 anos isso já Já faz 30 anos isso, né? Porque ela era... Salustiano, né? Salustiano, né? Salustiano, né? Salustiano, né? Salustiano... É... Maravilhosa... Cheguei até a trazer para cá, para as Muriçocas uma vez... É... Mas enfim... É... Vocês estão pretendendo gravar algum EP? Algum trabalho desse tipo? Qual o projeto que vocês estão pensando em fazer? Eu não... A ideia no momento agora é fazer o forró para as pessoas dançarem Independente de São João É fazer forró toda semana para o povo dançar Popularizar cada vez mais, né? É, fazer com que o forró seja conhecido Essa coisa de mais gente tocando rabeca Vai fazer com que mais grupos surjam E a coisa se prolifere e ganhe mais espaço Isso é bom demais, Nino Tocar o nosso forró Exatamente Gravar, depois que a gente ensaia mais um pouquinho Ficar melhor Talvez a gente grava alguma coisa Mas já está bom demais, viu? Eu pergunto a nós Está bom demais É... É importante também você divulgar Dessa forma também, sei lá Gravando o EP Porque também valoriza o grupo Para vocês também Escolar e contratos Evidentemente, claro, né? Claro que vocês também Estão fazendo isso aí de... É... De espontânea vontade, né? Vontade de querer mostrar o trabalho Mas também É importante que vocês Sejam reconhecidos Digamos assim Porque realmente é um trabalho diferente E que merece ser valorizado Não só na Paraíba Mas em todo o Brasil Concorda? Tá certo Vamos levar mais uma? Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos fazer o clássico Já faz 30 anos, né? Esse ano o Mestre Ambrose Faz 30 anos E as músicas do Mestre Ambrose Do primeiro disco Elas fazem parte Do nosso repertório Assim como Luiz Pachão também, né? O Chão de Chinelo e tal Vamos fazer o... Pé de Calçada Pé de Calçada Pé de Calçada Chumbrego de Rabeck É música de Siba Você falou Siba É de Siba, é Isso Fazer mais devagarzinho Que é bem tranquilo, né? Mas eu fude Com o rolo Pé de uma serra Com a nossa terra Pé de Calçada Mas eu fude Com o rolo Pé de Calçada Pé de Calçada Como é que tu é Pé de Calçada É de Carreira Pé de Calçada Pé de Calçada Pé de Calçada O Pandeiro Pé de Calçada É minha amabilada Pé de Azul Que é a primeira Pé de Calçada Pé de Calçada Pé de Calçada Cançada Pé de Calçada Com o rolo Pé de Calçada Pé de Calçada Pé de Calçada Como é que tu é Não me pegue É para o trânsito É doido A justiça de porró no pé de uma serra Jumbo nessa terra de uma cruz igual A justiça de porró no pé de uma serra Jovem no pé de uma serra Rebeca, velha do Pira-Bordeiro Que vai lavar, vai ano de salão O pandeiro, velho e a macucada E a primeira subiu no chão Hoje o papo jogou pé de calçada Doida doada pela contramão Eu cuida na mata, não tem plantidade E já vou fazer minha situação Rebeca, velha, não me abonei A justiça de porró no pé de uma serra Como o chão, a hora que o vento desaparece Da forma que eu encerro o contatão Que coisa boa Boa demais, cara O povo dança Olha, a gente vai dar um intervalozinho Bem pequenininho aqui Não sai daí não Que o chumbrego de Rabeca vai continuar aqui Certo? Com Nindo, Nino, Léo, Douglas e Lana Já já a gente volta Por causa das fake news Nós acreditamos que a covid era somente uma gripe Por isso acabei perdendo toda a minha família Esposa, irmão gêmeo, sogra e sogro Minha esposa estava grávida de oito meses Era a realização do sonho dela Ela lutou muito para ser mãe E hoje eu tenho que criar meu filho sozinho E tenho certeza que se não fosse as fake news A minha família estaria aqui ainda Quem espalha fake news Espalha destruição Brasil União e reconstrução Governo Federal O assunto é plano diretor Na sua opinião, o que de um pessoal precisa? Mais ônibus nas ruas E ciclovias Mais saneamento Mais árvores Parques e praças Mais creches Mais moradias populares Quer discutir o plano diretor? Vem para a Câmara Municipal de uma Pessoa Participe das audiências públicas com os vereadores Câmara Municipal de uma Pessoa A Casa do Povo Dos meus tempos de menino não falta recordação Pude sonhar e brincar De bola, bila, pião No pensamento eu viajava com a minha imaginação Na escola todo dia feliz da vida estudava Mas a hora preferida era quando eu brincava No recreio com os amigos ligeiro a hora passava No território da infância fui feliz, pude sonhar Recebi amor dos meus sem ter que me preocupar Era um tempo de magia, sorrio, só de lembrar Pois quando penso na infância eu penso em algo sagrado Num solo fértil, potente, onde o amor é plantado Em proteção, em futuro, em afeto e em cuidado Porém a realidade para muitos é diferente O direito à infância é negado a muita gente Prejudicando a criança e também o adolescente O trabalho infantil em nossa sociedade Precisa urgentemente ter um fim com brevidade Proteger nossas crianças é responsabilidade Responsabilidade de quem tem um olhar social De quem luta para que o mundo seja menos desigual Para que a constituição se cumpra em seu ideal Educação, moradia, teto e sobrevivência São direitos garantidos e para que haja potência No adulto que crescerá, preservemos a inocência O brincar é fundamental, é forma de expressão Cuidar das nossas crianças é cuidar de nossa nação É preservar o presente para que haja futuro Então, que toda criança tenha direitos assegurados Que tenha amor, estudos, seus anseios validados Possa se desenvolver sem ter seus sonhos roubados Cansaço? Só de brincar Nenhuma preocupação, vida plena e leveza Boa escolarização, respeito e acima de tudo Toda a nossa proteção Saúde, vida, lazer, cultura e muita poesia Que toda criança tenha de viver a alegria E que você chegue junto Seja mais um que se alia Se alia para transformar, para amar e proteger Criança não tem trabalho Tem que se desenvolver Vamos juntos reforçar Criança é só para amar, brincar, sorrir e crescer Chega de trabalho infantil Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio Espalhado pelas fake news Informações falsas que podem destruir a democracia E mais do que isso Destruir famílias, reputações, vidas E se a vítima fosse um amigo? Sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br Barra Brasil Contra Fake É hora de frear o ódio Parar de repassar informações falsas Checar cada fato em sua fonte Porque quem espalha fake news Espalha destruição Brasil, união e reconstrução Governo Federal Bras do ano Corro Cri Amém. 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 Eita, coisa boa! Não é quem fique parado, não, viu? O Nino, tem um certo preconceito em relação à rabeca porque as pessoas não pensam no ver o forró exatamente com esse instrumento inserido e muito pelo contrário foi o primeiro instrumento que foi inserido dentro do forró, bem antes da sanfona isso aí atrapalha de certa forma o trabalho de vocês? como é que você vê isso? infelizmente tem algumas pessoas ainda que atuam na produção dos forrós que tem na cabeça esse formato de achar que o forró é só feito com sanfona, sanfona é um instrumento maravilhoso eu chego pra tocar e o pessoal pergunta cadê a sanfona? o sofoneiro sou eu o fólo é o arco tem festivais mesmo lembro de um colega que fazia um forró com uma viola de dez cordas, belíssimo lá no oeste do país e ele participava de um festival de forró e teve um ano que ele não pôde participar porque ele não tocava sanfona foi um empecilho do cara participar de um forró e ele fazia um forró belíssimo com uma viola de dez cordas o forró você faz em qualquer instrumento não é só com sanfona exatamente você faz o forró com violão faz, exatamente tem o forró de guitarra que Alex Madureira faz não sei se você conhece já, claro com o José Guilherme e ele fazia o trio pó de serra que era maravilhoso maravilhoso, cara exatamente aí tem realmente esse preconceito tem uma coisa também que a gente podia tocar nesse assunto em relação ao estudo da Rabeca como é que vocês veem esse processo existe já escolas que ou é deficiente não sei como é que vocês enxergam isso quer responder isso tem, na Paraíba lançou recentemente uma linda pesquisa em performance no curso de musicologia da UFPB nem sei se é musicologia não sei dizer tinha uma separação lá entre hétero e música e tal mas é na área de performance abriu uma vaga para fazer um mestrado em Rabeca até a colega nossa que é violinista de formação e toca Rabeca, Rabequeira ela foi quem se inscreveu nessa seleção do mestrado não sei nem se ela passou ela passou, não passou está no processo que passou essa moça junto com ela tem outras mulheres tocando Rabeca na Paraíba tem muita mulher tocando Rabeca na Paraíba coisa boa é muito boa e aí do ponto de vista institucional a UFPB tem esse canal fora isso eu desconheço alguma escola de música que ensine em Rabeca eu desconheço você vai encontrar nos Cavalos Marinhos nas Brincadeiras Popular Lá em Tina eu dei aula em Tina por exemplo o Cavalo Marinho falar em Cavalo Marinho vocês também tem esse trabalho da valorização do Cavalo Marinho que é importantíssimo é porque é a base é a base é a base e onde é que vocês fazem esse trabalho? basicamente a gente faz parte de um grupo de estudos chama Boi da Praça e a gente trabalha em parceria pela valorização dos Cavalos Marinhos da Paraíba como por exemplo o de Baier que está no processo de salvaguarda o de São Miguel de Taipu que agora a gente está no processo de encontrar esses mestres de lá que já brincavam Cavalo Marinho nas antigas e hoje em dia estão se fortalecendo novamente para voltar com esses estudos tem também o Cavalo Marinho de Mestra Tina que é uma guerreira que trabalha praticamente de maneira autônoma lá no bairro dos Novaes com o Cavalo Marinho do antigo Mestre João do Boi que ela herdou e hoje em dia ela leva esse trabalho para frente com várias crianças que fazem um trabalho social incrível no bairro que coisa boa isso né coisa boa aí tem Cavalo Marinho pedra de fogo também que é o mais famoso é importante vocês valorizarem isso porque essa cultura popular tem sofrido um pouco tem que passar para as outras gerações senão morrem ele sabe que tem com certa urgência exatamente com certa urgência que coisa boa vamos levar outra bora? bora que é boa demais tá agachando o que? vou te mandar o carro de vista do próximo forró ah vai com certeza a gente vai lá e paga o ingresso bora esse porro tá bom demais esse porro tá bom demais Se ter rabete, guiá, nenhum não vai dar pra mim nunca mais Se tem rabete, guiá, nenhum, vai te ajudar Eu boto um copo jogado artente que eu quero molhar a boca Ele dá a cabeça, é que eu sou liga e até eu E me deslago, se eu bezo aqui, a cobra me muda Se tem rabete, guiá, nenhum, vai te ajudar Joga, vem e não me muda que a tirada é um curador Luz a fudinho a morena e morina o segundo Luz a fudinho a morena e morina o segundo Luz a fudinho a morena e morina o segundo Luz a fudinho a morena e morina o segundo Luz a fudinho a morena e morina o segundo Luz a fudinho a morena e morina o segundo Luz a fudinho a morena e morina o segundo Luz a fudinho a morena e morina o segundo Luz a fudinho a morena e morina o segundo Luz a fudinho a morena e morina o segundo Luz a fudinho a morena e morina o segundo Luz a fudinho a morena e morina o segundo Música Esse forró tá bom demais Essa música emende mais quatro No show, ela não para não A galera também não para de dançar A gente tem uma boa conexão Com as pessoas que fazem dança de salão Sabe uma coisa interessante Tem muita gente boa Dando aula de dança de salão E aí entrou a coisa do forró nesse grupo É uma descoberta Para mim, que sou forrozeiro há muito tempo Foi uma descoberta Aí tem as parcerias, dá uma cortesia Para uma dança uma casa ou outra E aí aparece vaso Tudo nada aparece de quarenta pessoas para dançar o forró Que coisa boa isso Uma curiosidade Vocês começaram em 2019 Não é isso? Com esse nome, né? Com esse nome Desde 2014, na verdade Que eu venho fazendo a peleja com o forró de Rabeca Eu não tocava ainda em 2014 Mas oficialmente o grupo nasceu em 2019? O grupo em 2019 Junho em 2019 Junho em 2019 Faz agora três, quatro anos Quatro anos E foi um pouquinho antes da pandemia, né? Foi E a pandemia, como é que surgiu? Como é que vocês fizeram? A gente tinha três shows marcado E tivemos que cancelar os três Porque era um na quarta, outro na sexta, outro no sábado A pandemia saiu na terça Foi E teve que cancelar-se E 17 de março Foi, foi E aí saiu E vocês, durante a pandemia, né? Como é que fazia para... Tem as lives Continuaram fazendo lives? Fizemos algumas lives Teve uma participação num evento chamado São João na Rede Que é o pessoal lá do balaio Que faz, né? Lá com a Joana E a gente participou lá desse evento E pronto Foi as nossas lives E esse evento do... O resto foi parado Eu te perguntei isso aí Porque era uma preocupação Porque poderia dispersar o grupo, né? É E pelo contrário, fortaleceu Vocês ficaram... Não se manteve Não se manteve Se mantendo, tal Fazendo música Sempre tocando Mesmo pelo telefone É Sim, se fazia as coisas distantes Mas a gente teve que se manter Não teve jeito É A banda conseguiu resistir Segurar, vencer isso aí Nesse meio todo O Leandro veio compor o grupo Nesse meio da pandemia, né? O finalzinho da pandemia Foi quando ele veio E aí, né? O grupo deu uma crescida grande, né? E como é que vocês estão vendo Esse processo da cultura Do São João Aqui no Nordeste Principalmente aqui na Paraíba O que é que você está Enxergando aí Em relação As grandes cidades Que promovem o São João, né? Tipo Campina Grande Bandaneiras Patos Tantas outras cidades aí Como é que vocês estão vendo O São João Esse ano? Eu não diria esse ano Só não, Fuba Deu tempo para cá É espetáculo, né? Não é para a gente Essas festas de São João Não é para a gente Não é para a gente Quer dizer, está perdendo sentido Culturalmente, né? Porque é a nossa tradição principal, né? É, mas não é para a gente Infelizmente não é para a gente O modo como a gestão Desses municípios se organiza Eles não pensam nos artistas locais Quando eles pensam na festa Eles pensam em outros Outros interesses E é uma pena, né? A cidade perde, né? E aí vale as pessoas Pensarem em quem Que elas estão votando, né? É A cidade perde, né? Então está votando em quem? Em quem está fazendo coisa Para trazer gente de fora Uma festa alienígena Longe do que é Olha, eu conheci esse Brasil todo Eu sou rodado nesse Brasil todo Você vai em São Paulo Todo dia tem forró Tem 3, 4 forrós no mesmo dia É verdade Você vai em Belo Horizonte Tem forró todos os dias Você vai em Rio de Janeiro Tem Fortaleza tem forró todos os dias Eu morei em Fortaleza há 10 anos Tem forró todos os dias Lá em João Pessoa Procura um forró em João Pessoa É verdade A gente pela ele fazia um forró aqui Eu não sei nem como é que está o forró do turista Tem o forró da Cervada Recanto da Cervada na quinta-feira Aí os fulano fazem a primeira cesta do mês Que é um forró que dá muita gente Lá na Vila do Porto Mas uma vez no mês Eu já passei por isso Tipo chegar uma pessoa amiga de São Paulo Do Rio de Janeiro Dizer Me leve numa casa de forró E não tem onde levar, né? Isso é terrível, né? Porque você Bom, é conhecido como A terra de Jacques do Pandeiro Exato É que levou o forró pro Brasil todo Aquela coisa todinha Infelizmente Mas Eu Admito demais Vocês estarem fazendo esse trabalho de resistência Porque não deixa de ser um trabalho de resistência É uma luta E continue dessa luta Porque a Paraíba agradece Eu pelo menos também, viu? Infelizmente Nosso programa está terminando Que eu por mim Eu passava aqui mais uma hora Escutando Essa rabeca maravilhosa de vocês E O chumbrego De rabeca Se ligue nesse grupo, gente Porque é bom demais Vamos terminar com Vamos fazer um arrasta-pé Dessa vez Não vai ser do universo da rabeca Vamos fazer uma homenagem ao Gonzagão Fazer pagode russo Ótimo Na rabeca Agradeço a você, Nindo Muito obrigado, querido Léo Douglas Lana Muito obrigado por Aceitar o nosso convite E espero que vocês Sejam reconhecidos no Brasil Todinho Porque realmente merecem Beleza? Obrigado, gente E olha Só para lembrar aqui Né É O Nossa gente Também está na rádio Câmera O programa O programa é O programa é vinculado Toda sexta-feira Às 19h30 Na TV E na rádio Câmera também À 1h da tarde 88.7 Se ligue também aí Porque Vai estar O chumbrego De forró Vai estar lá também Viu, gente? Obrigado, gente Vamos embora Simbora Eu tenho Vou dar Aquele Gai Não Vai Vem Na Costa Do Costa Vou dançar Agora Na Lança Do Costa Eu não Deixa A Costa Com Bora Vem Na Vem 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 Se inscreva no canal É bom demais! A cultura da Paraíba em alta Um programa intimista Apresentado pelo mestre Fuba Ele é professor de arte e literatura, música Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema O Jardim Cultural da Paraíba aqui Na TV Câmara Às sete e meia da noite, toda sexta-feira